Desde pequenos, eles são estimulados a ter uma alimentação saudável. Alguns já sabem bem o que comer e têm seus alimentos preferidos na ponta da língua. Cenoura, alface, beterraba, tomate, tudo menos, pepino e chuchu. Batata, carne, arroz, feijão, chuchu, alface, tomate. Uma consciência incentivada pelos profissionais da escola Criatividade, que fazem questão de dar aos pequenos a chance de escolher aquilo que é melhor para sua alimentação. É um trabalho constante, diário, para que eles tenham realmente uma qualidade e escolha em cima de diversos alimentos. Não é oferecido um único padrão de alimento. Então, isso possibilita à criança a escolha. As refeições feitas diariamente seguem a risca um cardápio planejado. Frutas e leite são alguns dos ingredientes sempre à mesa. O que, para a nutricionista, é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. A alimentação é prioridade na vida da criança, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela alcançar todas as potencialidades que ela pode alcançar. Então, uma escola tem que estar preocupada na educação como um todo. E a educação alimentar faz parte desse contexto. Além de contribuir com o desenvolvimento dos jovens, Andréia ressalta outra importância de se aprender a comer bem e corretamente ainda cedo, a ajuda na formação de adultos conscientes quanto à alimentação. É na criança que os hábitos alimentares se formam de uma forma mais consolidada. Então, se você é uma criança que teve acesso, vivência a uma alimentação saudável, provavelmente você vai ser um adulto com uma abertura maior a comer alimentos mais saudáveis, mais adequados. Lição que o pequeno Raul já aprendeu. Ele sabe muito bem o porquê comer tudo certinho como faz na escola. Muita saúde e também para ficar forte.